Bom, traidor, pilantra, ateu e maconheiro. Meu Deus do céu. Traidor, pilantra, ateu e maconheiro. Eu? O problema é que esse negócio é muito complicado. Não é qualquer um que entende isso, não. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando nós partimos para uma guerra civil aqui dentro, fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil e começando por FHC. Bom, essa era a opinião do Bolsonaro. Que mania! Estão perdendo tempo com isso. Primeiro que não me fuzilaram, vou fazer 88 anos, estou aqui ainda, brigando com você que está me ouvindo, etc. E segundo, isso aqui é uma simplificação de tudo. Não vai haver guerra civil nenhuma. Aliás, eu nunca vi o Bolsonaro na vida. Ele foi deputado, eu era presidente, nunca vi. Parece que ele disse isso, queria me fuzilar, era deputado. Eu não liguei também. Deixa eu dizer. Não vai poder fazer. Deixa. Osmar Calegari. FHC também foi um governo que muito pouco ou nada fez contra a corrupção. A gente até se beneficiou dela. Permitiu muita ladruagem e safadeza também. Fora FHC. Eu sei que existe corrupção. O que aconteceu no Brasil não é corrupção banal de pessoas. Foi a organização da corrupção em benefício de partido. Não fui eu quem fez isso. É o único professor e vagabundo. E tem um apartamento em Paris de 11 milhões de reais. Ah, meu Deus, se eu tivesse. Eu gostaria de ter um apartamento em Paris. É mentira. Fake news. Você acha que alguém como eu pode ter alguma coisa e os outros não saibam? Onde é que é meu apartamento? Eu já vi até fotografia. É falso. Eu vou para o hotel quando eu vou a Paris. Geralmente, eu quando deixei a presidência, fiquei dois meses na casa de uma pessoa que era amiga minha, que tem um apartamento há 50 anos deles. A FHC disse que o Brasil está em transição. Se referindo à transição, ao parlamentarismo. Que tira poder de quem elegemos presidente. Senhor, na FHC, a única transição que teremos é para onde as pessoas como o senhor não tenham poder. Amanhã, todas as ruas. Não queremos parlamentarismo. Nem eu. Parlamentarismo foi uma ideia do meu partido. O PSDB é lá há muito tempo. Como é que vai fazer parlamentarismo sem partido? Os partidos estão em frangalho. Todo mundo sabe disso. Eu acho que o mais importante para o Brasil agora não é parlamentarismo, não. É voto distrital misto. Para as pessoas terem mais proximidade. Quem vota, quem é eleito. Para não dizer essas bobagens que você está dizendo. Que poder que eu tenho hoje? Não tenho poder nenhum. Nem quero. Aqui é muito bom. Tem uma fotografia minha com o Fidel Castro e com o Chávez. O que é isso? Eu era presidente da República. Está se vendo aqui atrás, não sei se vão conseguir ver, uma instalação elétrica. Sabe por quê? Eu fui lá, a fronteira do Brasil, Santa Helena de Huarém se chama a cidade, da Venezuela com o Brasil, porque nós fizemos uma ligação da Venezuela, do Guri na Venezuela, que até hoje, para iluminar Roraima no Brasil. E o Chávez, que convidou o Fidel, o Fidel veio para assistir, eu nem tinha ideia de que o Fidel estivesse lá. E essa fotografia correu o mundo. Porque eu vou fazer o quê? Ele era presidente, era presidente, chefe de Cuba. E sempre foi muito amável, na verdade, o Fidel. Chávez também. Bom, então tinha que dar a mão. Fazer o quê? Dar uma banana? E desde quando o esquerdista, como o FHC, tem moral para falar do governo. E esse é o mais que um que torce pela derrota do Brasil. Sua geração está superada, vovô. Eu não sou vovô, eu sou bisavô. Agora, daí a ser superada é outra coisa. Claro que a minha geração, as gerações se envelhecem, você tem que passar para a nova geração. Agora, esquerdista tem moral para falar do governo, mas o esquerdista é um ser humano. Eu não sei. Alguns dizem que eu sou direitista, outros dizem que eu sou esquerdista. Eu sou uma pessoa e tenho ideias, eu falo, olha o que eu penso, sei lá, você acha que é assim? O problema é seu. Henrique Cardoso é outro nível de conhecimento e sabedoria. Exagerou. Por não ser de direita e de esquerda, é criticado por ambos, quase sempre injustamente, mas foi eleito no primeiro turno e foi um dos melhores presidentes do Brasil em toda a história da República. Exagerou, mas eu agradeço. Bom, traidor, pilantra, ateu e maconheiro. Meu Deus do céu. Traidor, pilantra, ateu e maconheiro. Eu tenho horror a cigarro. Cigarro, nem maconha. Cigarro, tenho horror. Ele gosta de ateu, já ouviu o tempo que diziam que eu era ateu, que não sei o que e tal. Problema de cada um e cada um tem o direito de ser o que bem achar, o que bem entender. Pilantra, isso eu nunca fui. Isso eu não sou. Eu sou uma pessoa certinha, não tenho nada de... Não faço... Procuro não fazer nada errado. Traidor? De quem? Meu Deus, está mal informado esse... É o senhor Almeida. Assim não vai, não vai longe desse rapaz. Cecília Lopes. A FHC foi o primeiro presidente de apoiar a causa LGBT. Defender a União estava para casais gays. É a legalização do nome social para trans. Bolsonaro, na época, deputado, ao saber disso, falou. Não vou combater nem discriminar. Mas se eu ver dois homens se beijando em público, eu vou bater. Eu acho que cada um tem o direito de ser do jeito que gosta de ser. É a minha opinião. Eu sou uma pessoa democrata de formação. Eu sou a favor da aceitação do outro. A diversidade do outro existe. Não adianta você não querer bater. O que adianta? E o Bolsonaro não vai fazer nada disso. É papo furado. Acabou. Pena.